Lançamento exclusividade, canal Bitcoin E aí DJ GM, é a Mandrake, Mandrake na voz E logo de manhã, fumei o primeiro do dia Dei um abraço na minha veinha Olhei pela janela, cadê minha na? E os cara levaram na micha Tava indo pra minha correria Quando os cara atrasaram meu corre Cês levam meu pão de cada dia Mais de menos de um dia eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligado Num lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Dá mó ódio de ver essa fita Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligado Num lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Dá mó ódio de ver essa fita Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei E logo de manhã Fumei o primeiro do dia Dei um abraço na minha veinha Olhei pela janela Olhei pela janela Cadê minha nave Os caras levaram uma micha Tava indo pra minha correria Quando os caras atrasaram meu corre Cês levam meu pão de cada dia Mais de menos de um dia eu achei Minha nave jogada na mata Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligado Num lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Dá mó ódio de ver essa fita Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligado Num lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Dá mó ódio de ver essa fita Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei O que é? O que é? É o GM do beat Em placar no caju Hoje é sabadão Previsão de 40 graus Eu de chinelão Sem camisa E um gole no puro Do largadão De cordão Que vale uns reais Vida rica Jeito de vagabundo Pois é Vai ser Dia de festa Dia de festa E o cartão preto Bato na testa De quem paga Pra ver Lembra dos truta De mil e duca As irmão de rua De vagabundo De vagabundo Vai ser Vai ser De cabelo cortado Fica mais chavoso Com seleta Fina Do bigode Grosso Corpo lacrado Mais pichado Que os muros da rua Sempre guardado Pela proteção Do céu Azul Igual a lente Da minha lupa Combina com o disfarce Que eu fiz lá no Manuel Que eu tô na régua Dentro da meca Cê tinha que ver O degradê Do malandre De SP Sou de paulista Dia de festa E o cartão preto Bato na testa De quem paga Pra ver Lembro dos truta De mil e duca As irmão de rua Quem pagou Pra ver Que o sol é fértil Deus traz papel Quem tá na luta Olha nós ae Lembro dos truta De mil e duca As irmão de rua Quem pagou Pra ver Que o sol é fértil Deus traz papel Quem tá na luta É o GM O beat Emplacado Hey do Z Hey DJ Timark Mais uma vez E aí DJ GM É a Mandrake Mandrake na voz Diretamente Restante Love Fuck Como é falho ser humano Podridão Podridão aqui da terra O cego enxergou Na minha família Na minha família Ninguém vai tocar O que é do homem Ninguém vai correr Mil cairão ao teu lado E dez mil cairão à direita Mas você não será atingido Porque a mão do pai Porque a mão do pai tá na sua cabeça Rei do Z Rei do Z Rei do Z Rei do Z Primeira pedra Se eu errei o pecado Vem o Tiado Veio o Tiadão e Eva Agora quem são vocês Pra bater o martelo aqui na terra Deus nos fez Você é melhor Você é melhor se muito amor Capricha na criação Reace esse duvidor Mas explica aí doutor Como o cego enxergou Paralítico Paralítico Andou Isso é obra do Senhor A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família Ninguém vai tocar O que é do homem Ninguém vai correr Mil cairão ao teu lado E dez mil cairão à direita Mas você não será atingido Porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família Ninguém vai tocar O que é do homem Ninguém vai correr Mil cairão ao teu lado E dez mil cairão à direita Mas você não será atingido Porque a mão do pai tá na sua cabeça Rei do Z 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 E aí DJ Jam, é Mandrake, Mandrake na voz XGMT Diretamente é, Estante Love Fuck Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Reposita fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maloqueiros Acredita Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor, é Acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, é Acredita 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 Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor, é Acredita Acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, é Acredita Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Reposita Reposita fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maloqueiros Acredita 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 Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor, é Acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, é Acredita Acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre deu proteção Senhor, é Acredita 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 Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, é Acredita 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 E aí? É E É É É É É É Nada é por acaso, eu fui escolhido Tá tudo anotado no livro sagrado da vida Quer planto bem, sem meio, uma boa colheita E se correr com o certo, vai ter vida rica Tô feliz, tô firmão, minha família vem Fico besta quando vejo meu pai de Lacoste Minha mãe igual madame, roupas da Balmain Linda, elegante, com cara de deboche Vê se pode no banco da poste Desfruta a felicidade dessa Panamera Modelo 2022, etapa na Rorea Hoje é dentro do solar, mas já foi de goteira Vê se pode no banco da poste Desfruta a felicidade dessa Panamera Modelo 2022, etapa na Rorea Hoje é dentro do solar, mas já foi de goteira Olha onde os maloca, chegou Foi tão difícil, mas consegui Eu sei que o tempo é professor Se não correr atrás, não vai vir Olha onde os maloca, chegou Foi tão difícil, mas consegui Eu sei que o tempo é professor Se não correr atrás, não vai vir Nada é por acaso, eu fui escolhido Tá tudo anotado no livro sagrado da vida Quer plantar, quer plantar, vem sem meio Com a boa colheita E se correr com o certo, vai ter vida rica Tô feliz, tô firmão, minha família bem Fico besta quando vejo meu pai de Lacoste Minha mãe igual madame, roupas da Balmain Linda, elegante, com cara de deboche Vê se pode no banco da poste Desfruta a felicidade dessa Panamera Modelo 2022, etapa na horéia Hoje é Beto Solar, mas já foi de goteira Vê se pode no banco da poste Desfruta a felicidade dessa Panamera Modelo 2022, etapa na horéia Hoje é Beto Solar, mas já foi de goteira Olha onde os maloca, chegou Foi tão difícil, mas consegui Eu sei que o tempo é professor Se não correr atrás, não vai vir Olha onde os maloca, chegou Foi tão difícil, mas consegui Eu sei que o tempo é professor Se não correr atrás, não vai vir Não, não, 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 não vai vir E aí DJ GL, que a mandra aqui, mandra aqui na foto Sou pretinho, cabelinho, roladinho, moro logo ali E os vizinhos é pouco e tudo me conhece Muitos falaram que eu não ia passar dos 14 E agora em 2022 eu faço 27 Com fé em Deus, com pé no chão Moleque bom, de coração, esse merece, hein? Meio do fundão da zona leste conquistando tudo Foi pra frente, mas não esqueceu do fundo Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arruma um remédio e cura essa nação Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arruma um remédio e cura essa nação Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo tá com sorriso no rosto O vira-lata fez a prata vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo tá com sorriso no rosto O vira-lata fez a prata vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo tá com sorriso no rosto O vira-lata fez a prata vira ouro Sou pretinho, cabelinho, coladinho Moro logo ali E os vizinhos é povo e tudo me conhece Muitos falaram que eu não ia passar dos 14 E agora em 2022 eu faço 27 Com fé em Deus, com pé no chão Moleque bom, de coração Esse merece, hein? Meio do fundão da zona leste Conquistando tudo Foi pra frente Mas não esqueceu do fundo Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arruma um remédio e cura essa nação Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arruma um remédio e cura essa nação Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo um taco sorriso no rosto O vira-lata fez a prata vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo um taco sorriso no rosto O vira-lata fez a prata vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo um taco sorriso no rosto O vira-lata fez a prata vira ouro E eu me sinto orgulhoso Sou pretinho, cabelinho, roladinho, moro logo ali E os vizinhos é povo e tudo me conhece Muitos falaram que eu não ia passar dos 14 E agora em 2022 eu faço 27 Com fé em Deus, com pé no chão, moleque bom De coração, esse merece, hein Veio do fundão da zona leste conquistando tudo Foi pra frente, mas não esqueceu do fundo Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arrume um remédio e cure essa nação Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arrume um remédio e cure essa maçã Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo tá com soco e azul no rosto O vira-lata fez a prata vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo tá com soco e azul no rosto O vira-lata fez a prata vira ouro Sou pretinho, cabelinho coladinho, moro logo ali E os vizinhos é povo e tudo me conhece Muitos falaram que eu não ia passar dos 14 E agora em 2022 eu faço 27 Com fé em Deus, com pé no chão Moleque bom, de coração Esse merece, hein? Meio do fundão da zona leste conquistando tudo Foi pra frente, mas não esqueceu do fundo Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arrume um remédio e cure essa nação Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo tá com soco e azul no rosto O vira-lata fez a prata vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo tá com soco e azul no rosto O vira-lata fez a prata vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo tá com soco e azul no rosto O vira-lata fez a prata vira ouro E eu me sinto orgulhoso Vou contar um pouco da minha história De quando eu andei na escuridão Eu achei que não tinha mais volta Muita poluição no coração Vários momentos vão Mas também não me esqueço dos dias ruins Já ganhei vários não E agora tô na luta do sim É só você ver que tem uma parede na frente É pra acontecer que ela cai e derretete Mata esmagada a serpente Quebra o laço do passaringueiro Eu sou forte, sou mais que guerreiro Então bola pra frente É só você ver que tem uma parede na frente É pra acontecer que ela cai e derretete Mata esmagada a serpente Quebra o laço do passaringueiro Eu sou forte, sou mais que guerreiro Então bola pra frente Vou contar um pouco da minha história De quando eu andei na escuridão Eu achei que não tinha mais volta Muita poluição no coração Vários momentos vão Mas também não me esqueço dos dias ruins Já ganhei vários não E agora tô na luta do sim É só você ver que tem uma parede na frente É pra acontecer que ela cai e derretete Mata esmagada a serpente Quebra o laço do passaringueiro Eu sou forte, sou mais que guerreiro Então bola pra frente É só você ver que tem uma parede na frente É pra acontecer que ela cai e derretete Mata esmagada a serpente Quebra o laço do passaringueiro Eu sou forte, sou mais que guerreiro Então bola pra frente DJ G, DJ Timar Que o Mandrake na voz É o Mandrake, Mandrake na voz Viu DJ Jam Dias de luta E dias de glória também Sou uma louqueira de fé Que nunca desiste amém Graças a papai do céu Que me concedeu esse tom De caneta várias letras E de esplanir o meu som Um salve pra todas quebradas, pra todos menino bom Meu Deus abençoa as favelas, que lutam na revolução Eu orei, conquistei, aquela que eu queria Tá quitada, tá em dia Te peguei, batalhei, olha só uma grandiria Rumo é na periferia Eu orei, conquistei, aquela que eu queria Tá quitada, tá em dia Te peguei, batalhei, olha só uma grandiria Rumo é na periferia Dias de luta e dias de glória também Sou maloqueiro de fé, que nunca desiste, amém Graças a papai do céu, que me concedeu esse tom De caneta várias letras e de expandir o meu som Um salve pra todas quebradas, pra todos menino bom Meu Deus abençoa as favelas, que lutam na revolução Eu orei, conquistei, aquela que eu queria Tá quitada, tá em dia Te peguei, batalhei, olha só uma grandiria Rumo é na periferia Eu orei, conquistei, aquela que eu queria Tá quitada, tá em dia Te peguei, batalhei, olha só uma grandiria Rumo é na periferia WG Splat Funk, copia não Quer falar de mim? Fala, 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 fala Fala, fala, fala Adidas no pé Hoje o tempo é rei Os que deu migué Já virou freguês Não sai do meu pé Espera a tua vez Foi com o meu suor Que eu conquistei Mano, eu tirei uns dias Foi quatro de ponta Cadê as novinha? Cadê os que somam? Me mandaram uma soma Uma carta e uma ponta Hoje eles me apontam E me vejam com o olho gordo Vou jogar sal grosso Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido De qualquer lugar E se eu parar pra te ouvir Não vou te escutar Porque meus fãs gritar mais alto Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido De qualquer lugar E se eu parar pra te ouvir Não vou te escutar Porque meus fãs gritar mais alto Quer falar de mim? Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, 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 fala Quer falar de mim? Fala, 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 fala Fala, 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 fala É o DJ Tim Mark Tem a mantra que mandra aqui na voz Adidas no pé Hoje o tempo é rei Os que deu migué Já virou freguês Não sai do meu pé Espera a tua vez Foi com o meu suor Que eu conquistei Mano, eu tirei um chia Foi quatro de ponta Cadê as novinha? Cadê os que somam? Me mandaram um maço Uma carta e uma ponta Hoje eles me apontam E me vejam com o olho Gordo Vou jogar sal grosso Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido De qualquer lugar E se eu parar pra te ouvir Não vou te escutar Porque meus fãs gritar mais alto Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido De qualquer lugar E se eu parar pra te ouvir Não vou te escutar Porque meus fãs gritar mais alto Quer falar de mim? Fala, 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 fala Quer falar de mim? Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, fala, fala. Coração valioso, essa é daquelas que pensa pra frente. Poderosa tem pírceo no dente. Corintiana, aquariana, só usa frente. Tem o apê em Caragua, Tatuba. No verão parte pra Salvador. Soco na cara, as inimiga surda. Porque pôs peito, cabelo e bunda. Já virou dona do próprio nariz. Tirou passaporte, já fui pra Paris. Cicatrilove, põe na cicatriz. Positividade é sua diretriz. Não depende de homem pra porra nenhuma. Pra essas que eu tiro o chapéu. Tiro ela. Ela é o pai e a mãe da Gabi. Já que o comédia nem deu atenção. Mãe solteira nem pede pensão. Pode falar dela é maluqueira de responsa. Coração valioso, essa é daquelas que pensa pra frente. Poderosa tem pírceo no dente. Corintiana, aquariana, só usa frente. Tem o apê em Caragua, Tatuba. No verão parte pra Salvador. Soco na cara, as inimiga surda. Porque pôs peito, cabelo e bunda. Já virou dona do próprio nariz. Tirou passaporte, já fui pra Paris. Cicatrilove, põe na cicatriz. Positividade é sua diretriz. Não depende de homem pra porra nenhuma. Pra essas que eu tiro o chapéu. Tiro ela. Ela é o pai e a mãe da Gabi. Já que o comédia nem deu atenção. Mãe solteira nem pede pensão. Ela é baladeira. Mas segunda-feira. Ela acorda cedo pra buscar seu ganha-pão. Maloqueira de responsa. Pode falar dela é maloqueira de responsa. Ela é o pai e a mãe da Gabi. Já que o comédia nem deu atenção. Mãe solteira nem pede pensão. Ela é baladeira. Mas segunda-feira. Ela acorda cedo pra buscar seu ganha-pão. Maloqueira de responsa. Pode falar dela é maloqueira de responsa. E aí DJ GM, é a Mandrake, Mandrake na voz. E logo de manhã, fumei o primeiro do dia. Dei um abraço na minha veinha. Olhei pela janela, cadê minha nave? Os caras levaram na micha. Tava indo pra minha correria. Quando os caras atrasaram meu corre. Cês levam meu pão de cada dia. Mas em menos de um dia eu achei. Minha nave jogada na mata. Sem a frente toda depenada. E ela tava nesse cemitério. Onde o GPS não ligava. Num lugar que não entra a polícia. Fui ligado na minha quebrada. Dá mó ódio de ver essas fitas. Mas graças a Deus eu achei. Eu achei. Eu achei. Mas graças a Deus eu achei. Minha nave jogada na mata. Minha nave jogada na mata. Sem a frente toda depenada. E ela tava nesse cemitério. Onde o GPS não ligava. Num lugar que não entra a polícia. Fui ligado na mata. Fui ligado na minha quebrada. Dá mó ódio de ver essas fitas. Mas graças a Deus eu achei. Eu achei. Eu achei. Mas graças a Deus eu achei. E logo de manhã. Fumei o primeiro do dia. Dei um abraço na minha veinha. Olhei pela janela. Cadê minha nave? Os caras levaram uma micha. Tava indo pra minha correria. Quando os caras atrasaram o meu corre. Cês levam o meu pão de cada dia. Mas em menos de um dia eu achei. Minha nave jogada na mata. Sem a frente toda depenada. E ela tava nesse cemitério. Onde o GPS não ligava. Num lugar que não entra a polícia. Fui ligado na minha quebrada. Dá mó ódio de ver essas fitas. Mas graças a Deus eu achei. Eu achei. Eu achei. Mas graças a Deus eu achei. Minha nave jogada na mata. Sem a frente toda depenada. E ela tava nesse cemitério. Onde o GPS não ligava. Num lugar que não entra a polícia. Fui ligado na minha quebrada. Dá mó ódio de ver essas fitas. Mas graças a Deus eu achei. Eu achei. Eu achei. Mas graças a Deus eu achei. E aí DJ GM, é a Mandrake, Mandrake na voz E logo de manhã Agora começa tudo de novo Eu mando mensagens, você me bloqueia E quando posto foto, você nem comenta Fala pras amigas que tu já me superou Depois de segundo copo, tu sofre de amor Eu mando mensagens, você me bloqueia Quando posto foto, você nem comenta Fala pras amigas que tu já me superou Depois de segundo copo, tu sofre de amor Aí toma coragem pra lembrar de mim Pegando da lixeira os erros do passado Eu bem que te avisei, me escuta, você é fofinho Cuidado que ela quer seu namorado Eu já vi que você posta stories de aliança Percebi que tá tranquila com a nossa distância Enquanto sobe mais um Fico lembrando de nós Nossas viagem em Cancun Ainda escuta o seu namorado Alô cupido, fala comigo Você é meu amigo, faço pedido Fala pra ela que deu tempo pra pensar E se eu ligar pra ela é pra desbloquear Alô cupido, fala comigo Você é meu amigo, faço pedido Fala pra ela que deu tempo pra pensar E se eu ligar pra ela é pra desbloquear Toda vez é a mesma fita, mano Bloqueia, desbloqueia Tira as fotos do Insta Mas você sabe que você me ama Agora começa tudo de novo Eu mando mensagens, você me bloqueia E quando posto foto, você nem comenta Fala pras amigas que tu já me superou Depois do segundo copo, tu sofri de amor Eu mando mensagens, você me bloqueia E quando posto foto, você nem comenta Fala pras amigas que tu já me superou Depois do segundo copo, tu sofri de amor Aí toma coragem pra lembrar de mim Pegando da lixeira os erros do passado Eu bem que te avisei, escuta Zé Pobin Cuidado que ela quer seu namorado Eu já vi que você posta stories de aliança Percebi que tá tranquila com a nossa distância E quando sobe mais um Fico lembrando de nós Nossas viagens em Cancun Ainda escuto sua voz Alô, cupido, fala comigo Cê é meu amigo, faço pedido Fala pra ela que deu tempo pra pensar E se eu ligar pra ela é pra desbloquear Alô, cupido, fala comigo Cê é meu amigo, faço pedido Fala pra ela que deu tempo pra pensar E se eu ligar pra ela é pra desbloquear Diretamente é Restante Love Fuck Segura essa levada, é nós que trouxe DJ GM e o DJ Turbo Quer mandrake, mandrake na foto E aí DJ GM Quer mandrake, mandrake na foto DJ Bunny Diretamente é Restante Love Fuck Agora eu acordei exposto Já lavei o rosto Olha o dia, tá lindo Tô sem nadar no bolso A semana foi osso Mas continuo sorrindo E eu nem ligo Porque eu sou rico de saúde E eu nem ligo Porque eu sou rico de amigos Daqueles que nunca me deram as corras Hoje bebe água Quem passou sede comigo De jujô na cara E o cabelinho disfarçado Hoje eu tô na vara Eu sempre rego pro meu lado Foco no progresso Martelo no pré Eu sou brasileiro e não desisto até dar certo De jujô na cara E o cabelinho disfarçado Hoje eu tô na vara Sempre rego pro meu lado Foco no progresso Martelo no pré Eu sou brasileiro e não desisto até dar certo Enquanto o sol se vai A lua vem Só pelo brilho do olhar Sei quem é que é rei E seu caminhar devagar Chego também Mil motivos pra você E quando o sol se vai A lua vem Só pelo brilho do olhar Sei quem é que é rei E seu caminhar devagar Chego também Mil motivos pra você Vale mais que cem Agora eu acordei exposto Já lavei o rosto Olha o dia tá lindo Tô sem nadar no bolso A semana foi osso Mas continuo sorrindo E eu nem ligo Porque eu sou rico de saúde E eu nem ligo Porque eu sou rico de amigos Daqueles que nunca me deram as costas Hoje bebe água Quem passou sede comigo De jujô na cara E o cabelinho disfarçado Hoje eu tô na bala Eu sempre recuo pro meu Foco no progresso Martelo no pré Eu sou brasileiro E não desisto até dar certo De jujô na cara E o cabelinho disfarçado Hoje eu tô na bala Eu sempre recuo pro meu Foco no progresso Martelo no pré Eu sou brasileiro E não desisto até dar certo E quando o sol se vai A lua vem Só pelo brilho do olhar Sei quem é que é rei E se eu caminhar devagar E se eu caminhar devagar Chego também Mil motivos pra todos Valem mais que cem E quando o sol se vai A lua vem Só pelo brilho do olhar Sei quem é que é rei E se eu caminhar devagar Chego também Mil motivos pra todos Valem mais que cem E quando o sol se vai A lua vem Sei quem é que é rei Lançamento de exclusividade Canal Beat Funk É o Canal Beat Funk É o Canal Beat Funk E aí